Então, o que nós temos? Sabemos que aquele limite é o limite quando y tende a zero de menos s elevado a menos ys e no denominador, quando eu derivo com relação ao y, eu obtenho s. Então, este limite nada mais é do que o limite quando y tende a zero de e elevado a menos ys, que é 1. Está certo? Portanto, vejam o que acontece. Este limite daqui é 1. É 1. E, portanto, x de s é dado como e elevado a menos a s sobre isso. E quem é e elevado a menos a s? Isso justifica o porquê nós podemos simplesmente tomar também. Justifica apenas. É um processo de limite. Que nós podemos calcular a transformada direto, sem ter que passar pelas aproximações, a gente calcula direto aqui. A, este é o quadrado x de s, mais bsx de s. Como os dados iniciais são todos zeros, eu não me preocupo com os outros termos. Cx de s igual a quem? A transformada disso. Quem que é a transformada disso? Olha aqui. E elevado a menos a s. Então, aparece de forma natural. É só colocar o e elevado a menos a s. Tá? Então, olhando para essas aproximações, eu entendo também que eu posso trabalhar de forma direta, substituindo aqui o delta de Dirac por sua transformada. Elevado a menos a s. Aqui nós vamos pegar novamente aquele sisteminha. Então, um exemplo com delta de Dirac. Então, x duas linhas, mais x. E eu estou pensando, foi um dos primeiros sistemas que a gente viu. A gente tem aqui uma molinha presa na massa. Vamos pegar uma massa m igual a 1. Tá certo? E eu vou transladar essa massa até a posição 1 e soltá-la. Ou seja, no zero a velocidade é zero. Então, eu chego aqui na posição 1, puxo a massa para cá e solto essa massinha de volta. Então, aqui eu tenho, justamente, a constante da mola é 1. Então, a massa é 1 e a constante da mola é 1. E aí, quando eu solto a massa, eu quero aplicar uma força. Ela está vindo. Aí, de repente, eu quero aplicar uma força na direção contrária, que é esse delta de Dirac. Então, vamos... Ou seja, uma força de impulso 1. Só que eu não quero que ela tenha bem o impulso 1. Então, no tempo π sobre 2, eu... Uma força na direção contrária. Aí, eu digo, não, não quero que tenha impulso 1. Vamos colocar uma certa amplitude aí nessa força. Então, o impulso passa a ser A. Ok. Vamos analisar o que acontece com o movimento dessa mola. Eu quero entender o movimento após a mola estar no percurso de volta e sofrer esta atuação desta força externa na direção oposta a seu movimento. Então, o que eu faço? Vamos aplicar aí o delta transformada de Laplace a toda a equação e ver o que acontece. Então, ali, eu tenho S ao quadrado, X de S. Agora, eu tenho dados iniciais. Então, menos S, X de zero, menos X linha de zero, que é zero. Então, isto daqui é zero, isto daqui é 1. E mais X de S, igual a... E esse delta de Dirac é elevado a menos a S. Menos π sobre 2S. Então, o que eu tenho aqui? Eu posso escrever isso como S ao quadrado mais 1X de S, igual a S, passa esse S para lá, mais A elevado a menos π sobre 2S. E agora, passa esse dividindo. Então, S ao quadrado mais 1, S ao quadrado mais 1. Ok? Então, eu encontrei a X de S. Eu quero, justamente, o X de T, que vai descrever o movimento dessa massa. Então, eu aplico a inversa. Quando eu aplico a inversa, o que acontece? A inversa, eu obtenho o X de T. Quem que é a inversa disto? Está na tabela. Direto, o cosseno de T. Quem que é a inversa disto? Olha lá. Bom, o A... O A vem para cá mesmo. Certo? E... Olha aqui. Quem que é a inversa de E elevado a menos π sobre 2, 1 sobre S ao quadrado mais 1. O A vai para fora da inversa. 1 sobre S ao quadrado mais 1, A inversa é o seno de T. Só que, então, eu sei quem é o F de T. Então, eu estou aplicando esse teorema. Portanto, a inversa disto daqui é o A. O π sobre 2T. O F de T é a inversa de 1 sobre S ao quadrado mais 1. Que é justamente o F de S do teorema da translação. E, portanto, eu sei que isso é o seno de T. Só que eu quero escrever esse seno de T transladado por quanto? Por π sobre 2. Eu descubro o F de T, mas eu quero transladar para calcular a inversa. Então, aqui eu ponho o seno de T menos π sobre 2. Ok? Está claro isso? Estou vendo. Está ok? Eu estou aplicando o teorema. Eu tenho que encaixar o teorema na formulação inversa. Então, como que é a formulação inversa? Isto tem que ser igual a isto. Então, eu preciso identificar quem é o F de S. Eu já identifiquei o F de S. O F de S é justamente 1. É isto daqui. 1. Este é o F de S. E a inversa do F de S sempre produz o F de T. E para usar o teorema, eu preciso do F de T transladado. Então, não adianta colocar lá seno de T e sim seno de T menos A, que é o π sobre 2. Então, aqui eu calculei a inversa usando o teorema da translação em T. Como eu falei, este teorema é muito importante. O teorema da translação em T. Muito bem. Agora, o seno de T menos π sobre 2, nada mais é do que menos cosseno T. Simplificando, isto é menos cosseno T. Então, vejam o que é esta função. Esta função, que eu estou descrevendo como cosseno T, mais A, o π sobre 2, mais não, menos, cosseno T. Esta é a função... é a solução da equação. Vamos interpretar esta solução para o sisteminha da massa. O que isso significa? Bom, então, se eu coloco aqui x de T, novamente, lembre que eu falei, temos que entender o que é a função degrau. Para T menor que π sobre 2, isto vale quanto? zero. Então, para T menor que π sobre 2, isto vale cosseno de T. Apenas. Sobra só o primeiro termo. Isto também pode ser visto... Isto. Quando T é maior ou igual que π sobre 2, isto vale 1. Então, para T maior ou igual que π sobre 2, eu tenho 1 menos A cosseno T. Está certo? Então, o que acontece quando eu olho para o gráfico desta solução? O gráfico desta solução é justamente a função cosseno até chegar em π sobre 2. E depois é 1 menos A cosseno T. Então, nós temos, na realidade, dependendo dessa amplitude, várias possibilidades. Então, vamos lá. Se A é bem maior que 1, ou seja, essa força externa tem um impulso bem maior que 1, então, o cosseno é negativo. Então, primeiro, π sobre 2 está sempre modelado com o cosseno e, portanto, eu tenho esta curva que chega aqui. A curva do cosseno. Depois, o que acontece? se A é bem maior do que 1, eu tenho este número negativo, ou seja, o cosseno de T está sendo multiplicado por um número negativo e essa função, portanto, aqui tendo uma amplitude ainda maior, o que acontece? está certo? Então, esse é o cosseno negativo a partir de π sobre 2, para T maior ou igual que π sobre 2. Por isso, eu só coloquei aqui para a gente desenhar a curva do cosseno, do menos cosseno. E aí, vem etc. Então, vejam, o movimento estava indo em uma direção, com essa amplitude maior, ele reverte a direção. se a amplitude é menor que 1, então, isso daqui é para A bem grande, bem maior que 1. Se o A é negativo, então, o que acontece? Se o, desculpa, se o A é menor que 1, isso daqui é positivo, então, o cosseno continua o seu movimento, mas com amplitude menor. Então, significa que a força com que a mola vinha, sofreu uma força impulsiva na outra direção, mas de módulo pequeno. Então, não alterou o movimento da massa, só reduziu a amplitude. Então, nós vamos ter este movimento. Ela continua, mas com amplitude menor. Mas olha o que é interessante. Quando a amplitude, quando essa amplitude é 1, o que acontece? Se a gente conseguisse realmente dar aquela força contrária ao movimento de impulso 1, a massa para. Fica 0. Ela para assim, de repente. Ela vem vindo, 0. Então, seria o movimento A. Aqui, seria o movimento quando A igual a 1. Ou seja, eu tenho do lado direito só o delta. Está certo? E aqui é para A menor que 1. Enfim, é interessante observar que tem as suas aplicações, né? Vem destes sistemas mecânicos, elétricos elétricos entender no caso aqui, o movimento da massa. Muito bem. Eu gostaria de passar o princípio de Duhamel. Por quê? O princípio de Duhamel deixa claro o que nós estamos fazendo quando calculamos quando calculamos via transformada de Laplace a equação de coeficientes constantes como esta, Ax' mais Bx' mais Cx Ft. então Ft é a força externa que é a entrada no sistema, é o que a gente chama de input. E o ABC são as constantes físicas. Então, são as constantes físicas dadas pelo sistema. Como neste sistema da massa mola, o A era massa, aqui no B era zero, mas o B está ligado à força resistiva e o C à constante da mola. Então, são todas propriedades do sistema. Está certo? Então, aqui mede o amortecimento, a constante da mola, a massa. O sistema RLC também. Então, o que acontece? Eu quero passar isto, novamente, vamos supor que temos os dados iniciais zero só para facilitar o entendimento básico do que eu quero. Quando eu passo pela, por Laplace, nós já vimos que obtemos isto daqui. igual a um certo F de S, que é a transformada dessa força externa. O que acontece? O X de S, portanto, é igual a 1 sobre AS ao quadrado mais Bs mais C F de S. Ok? Eu chamo isto daqui de, vamos dizer, de W de S. Então, eu tenho W de S vezes F de S. Quem é a inversa? Quando eu tenho duas transformadas que se multiplicam, quem que é a inversa? Qual propriedade a gente viu há duas aulas atrás que me dá a inversa? é a convolução. Então, eu teria justamente a convolução como sendo a inversa. Então, é um procedimento absolutamente usual. Aqui eu coloquei na formulação geral, nós vamos ver problemas específicos agora. Mas, esta função W de S, que vocês veem, depende das constantes do sistema, ela é chamada muitas vezes a função transferência. Transferência. Então, quando eu olho para a inversa do X de S, nada mais é do que W de T convolução F de T. Ou seja, eu estou convoluindo a força externa com esta força W de T. Muitas vezes chamado um peso ou também outro nome que é dado é resposta ao impulso. E por que resposta ao impulso? Porque, vejam, uma forma de olhar para quem é esta W de T, esta resposta ao impulso, aqui é a força externa, o input. Então, é olhar para o mesmo sistema, Opa, AX duas linhas mais BX mais C, igual, mais CX linha mais CX, igual ao delta zero de T. Por que? Quem que é transformada do delta zero de T? é 1. E quem que é transformada disto? AS ao quadrado mais BX mais CX de S. Então, o X de S aqui nada mais é do que 1 sobre AS ao quadrado mais BX mais C, que é esse W de S. que eu acabei de colocar aqui. Então, na realidade, esta atuação é resposta ao impulso unitário. A W de T é a resposta quando eu coloco do lado direito o impulso unitário. Então, todos esses problemas podem ser vistos assim, como uma convolução da força externa com a resposta ao impulso. Resposta ao impulso por causa disto daqui. Resposta a esse impulso unitário. Então, é uma terminologia interessante ver dessa forma e é óbvio que aí eu tenho que fazer a convolução, que é a integral de Wt F de T menos tal. Vamos fazer mais alguns exemplos usando delta de Dirac. Agora, de uma forma mais mecânica, porque nós justificamos o porquê que podemos simplesmente jogar toda a equação dentro da transformada e resolver. igual a delta pi sobre t mais delta 2 pi sobre t com x de zero igual a zero e x linha de zero igual a 2. Então, vamos lá. Aplicando a transformada de Laplace, o que eu sei? Aplicando, nós já estamos cansados de fazer isso para o lado esquerdo. Então, nós sabemos que isso é s ao quadrado x de s menos s x de zero que é zero menos x linha de zero que é 2 mais 4s x de s menos x de zero que é zero. Então, eu não preciso colocar isso. E mais 5x de s. Isso é igual a transformada de Laplace agora desta soma de delta de Dirac. Ok. A transformada do delta pi é e elevado a menos pi vezes s. A transformada do delta 2 pi é e elevado a menos 2 pi vezes s. Ok? Então, pronto. Já passamos os dados iniciais e toda a equação por Laplace. Agora, vamos ver quem é o x de s. para podermos calcular a inversa. Então, nós temos aí s ao quadrado mais 4s mais 5 que multiplica o x de s. Passo 2 para o outro lado e mais elevado a menos pi vezes s mais elevado a menos 2 pi vezes s. e agora eu divido por s ao quadrado mais 4s mais 5 que, aliás, é um quadrático irredutível, né? Então, como que eu faço com esse quadrático irredutível? Eu posso reescrevê-lo da seguinte forma, completando quadrados aqui, desses dois primeiros termos, quadrático irredutível as raízes complexas. Então, eu coloco s mais 2 ao quadrado, portanto, eu acerto estes dois termos, s ao quadrado mais duas vezes o primeiro pelo segundo, 4s, mais 4, só que aqui eu tenho mais 5. Então, como aqui já tem mais 4, eu ponho mais 1. Então, isso daqui tudo é isto daqui. Então, eu vou passar dividindo por isto. Então, eu tenho que x de s é igual a 2 dividido por s mais 2 ao quadrado mais 1 mais elevado a menos pi vezes s s mais 2 ao quadrado mais 1 mais elevado a menos 2 pi sobre s s mais 2 ao quadrado mais 1. Então, novamente, nós estamos usando para calcular estas inversas dois tipos de teorema de translação. Um que eu acabei de escrever, que é toda vez que eu tenho um elevado a menos a s f de s a transladada isto daqui, a inversa é u de at é finho de t transladado. Este é translação em t. Mas nós também vimos o teorema de translação em s, né? Que é a inversa de uma translação é é o efeito que tem multiplicar a função f de t cuja transformada é o f de s por e elevado a t. É isso que é o teorema de translação em s e de translação em t. Né? Então, vamos olhar para este daqui. O que que eu aplico aqui? O que que eu aplico aqui? Translação em s. Nós temos uma função f de s que está transladada. Onde aparece s aparece a translação. Não é? Uma espécie de um f de s mais 2. Onde aparece s aparece transladado. Então, transladado por menos 2. Então, aplicando esta propriedade, a inversa disso, quem que é? E, esse A, importante. Então, estas propriedades estão justamente aí na tabela. Portanto, a inversa disto daqui é elevado a menos 2t. Agora, eu preciso escrever quem é o f de t. quem é esse f de t que eu tenho que colocar aqui? O f de t que eu preciso colocar aqui é a inversa do f de s. Não é? Este daqui é como se fosse o f de s mais 2, porque está tudo transladado. Aqui, eu preciso da inversa, isto daqui é a inversa do f de s. Eu sei quem é f de s mais 2, portanto, eu sei quem é f de s. Quem que é f de s? 2 sobre s ao quadrado mais 1. Então, eu sei quem é o f de s. O f de s é igual a 2 sobre s ao quadrado mais 1. É o próprio f de s mais 2 agora visto em f de s. É como se quase colocasse um s grande aqui. É isso. Então, eu estou olhando para a função f de s mais 2 sem ser transladada. E isto é automático, porque está na tabela. O 2 vem para fora, então, a inversa desse f de s, que é o f de t que eu estou buscando, é igual a 2 seno de t. Então, este f de t aqui é 2 seno t. Então, vejam, eu calculei a inversa disto. e menos 2t vezes 2 seno t. Tá? Então, eu já tenho a inversa disso. bom, agora eu quero passar para o próximo bloco, um outro, o próximo termo. Este é idêntico. Se eu souber fazer este, este vai ser muito parecido. Só muda o A da translação. Então, quem que eu quero aplicar aqui? Na realidade, eu tenho que aplicar os dois teoremas, mas como eu já apliquei e conheço quem é a inversa deste pedaço aqui com 1, eu sei quem é a inversa disso. Então, eu posso simplesmente aplicar direto, eu conheço o f disso daqui. Então, vamos lá. A inversa de elevado a menos pi vezes s vezes 1 sobre s mais 2 ao quadrado mais 1. Então, a inversa disto daqui, eu vou escrever aqui, a inversa de 1 sobre s mais 2 ao quadrado mais 1, quem que é? Quem que é esta inversa? É uma translação também, não é? Então, eu tenho elevado a menos 2t, 1 sobre s ao quadrado mais 1 é o f de t, então, seno de t. Então, eu conheço a inversa deste pedaço. Então, usando o teorema de translação em t, isto é igual, este pi que é importante, então, é igual a u de pi t, f finho, agora, eu preciso da inversa deste pedaço, portanto, f de t menos pi. Então, isso que é importante saber. Bom, eu já vi que a inversa deste pedaço produz o f de t igual a e menos 2t seno t. esse é o f em t, eu preciso em t menos pi, portanto, isto é igual a u pi t elevado a menos 2, e agora, eu tenho que transladar t menos pi, seno de quem? Não de t, de t menos pi. Está certo? Então, a inversa disso é isto. E da mesma forma, a inversa da terceira parcela nessa soma, quem que é a inversa da terceira parcela? elevado a menos 2pi s, 1 sobre s mais 2 ao quadrado mais 1 é igual a u, agora, 2pi de t elevado a elevado a 2t menos 2pi e seno de t menos 2pi. É a mesma coisa, só que transladado agora por 2pi. então, nós encontramos a nossa solução x de s como sendo exatamente essa soma, então, vamos só reescrever a solução x de t é igual a e elevado a menos 2t 2 seno t e notem que todos eles depois é possível simplificar a expressão mas vamos deixar assim por hora seno t que é a primeira calculei a segunda aqui mais u pi t elevado a menos 2t menos pi seno de t menos pi e finalmente mais u2pi elevado a menos 2t menos 2pi seno de t menos 2pi ou seja, é a soma das três inversas de cada uma das parcelas da soma. Tá bom? Então, obviamente, isso tudo novamente é um sistema mecânico. Imagina interpretar o movimento de um oscilador harmônico, forçado com amortecimento. É isso dali, então tem que realmente destrinchar aquela solução para estudar esses senos, esses cossenos que estão dando esse movimento vibratório para o sistema e como ele, por exemplo, como que a massa se move nesse sistema. do Transcrição e Legendas Pedro Negri